Sai da água, Gerúcio! Eu já falei! Você não tá vendo essa chuva caindo? Certamente que sim! Sai daí! Eu já falei! Vaza! Sai! Não quero não! Não quero não! Eu não quero! Chega! Tá, 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 mulher! Tá, nossa! Ela veio até entrar aqui dentro da água! Calma, não é porque tá chovendo e caindo raio que eu vou tomar um raio na cabeça, né? Eu também tô aqui pescando, olha só! Entrei dentro da água, tomei coragem finalmente! Estou aqui agora pescando, tentando pegar algum peixinho pequeno! Se bem que tem uns grandões ali, ó! Não sei se é muito divertido não, mas... Nossa, tá vindo pra cima, velho! Eita, eita, eita! Calma! Tô aqui de boa! Tô aqui de boa, peixinhos! Calma! Deixa eu emergir aqui, ó! A lá, Jurassic Park! Pronto! A nossa fêmea também tá aqui! Ó, ela acabou entrando, viu, fêmea? Até tu gostou, viu? Tá, eu vou sair! Eu sei, tu já tava bravo ali comigo, que eu tava dentro da água! Tá tranquilo! Tô saindo, ó! Tô saindo! Fica tranquilo aqui, ó! Saindo! Não deixa nem eu pescar direito! Não é porque tá uma chuva gigantesca, uma mega tempestade, que eu não posso aqui, né? Dar uma nadadinha! Não, mas é perigoso mesmo! Eu sei que um raio pode cair em cima de mim, mas tá tranquilo! Vamos lá aqui, então! Estamos exatamente no nosso território que a gente tomou no final do último vídeo! Se você não viu, eu peço que você veja aí! Beleza? Tá aí em cima, mostrando pra vocês! É só clicar! E a gente tá aqui agora, então, procurando... Eu acho que a nossa fêmea tá na areia movediça aqui, ó! Vamos dar uma bandinha? Eu acabei atropelando aqui um coitado! Deixa eu morder isso aqui, ó! Nossa! Não, me desculpe, para! Não! Eu não queria, eu sou muito forte, eu não consigo me controlar! A nossa fêmea saiu da areia movediça, beleza! Perfeito! Bom, me desculpa aí, para! Mas... Não era a minha intenção, né? Me perdoe! Nossa, tá cheio! Olha o tamanho daquele ali, véi! Olha o tamanho! É dois ou é um? Caraca, é maior que eu! É maior que eu, véi! Nossa, eu tomei uma! Não! Sai daqui! Sai daqui, peixe! Olha o peixe tentando me pegar, véi! Que isso! Aí, ó! Toma! Botei pra correr já! Isso aí! E não volte mais aqui! Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo! Aí, ó! Vazou! Bem feito! Não, não, não! O que que é isso, galera? Vocês viram? O peixe tentou me pescar! A caça virou o caçador! Tá certo! Bom, a gente tá numa neblina também sinistra! Já não falta a gente estar aqui na chuva, né? Essa tempestade loucona! Agora também tem essa neblina! O que que mais falta aqui? Uns 50 atirar no sol do sexo? Fazer o seguinte, a gente vai deitar aqui, descansar, dormir um pouquinho, claro, né? Dormir, só pra passar essa chuva e esse nevoeiro! Eu acho que é melhor, porque se for essa névoa aqui, eu posso acabar me perdendo da fêmea, a gente vai atacar um ao outro, vai ficar uma loucura! Então eu acho melhor a gente se esconder aqui, dormir um pouquinho, esperar passar tudo isso aqui, essa loucura! E aí depois a gente, né, já começa a nossa caça aos carnívoros! Tem um bicho aqui me seguindo? Não, não tem não! Opa! Que isso? Dodô querendo me encarar, velho! Que que é isso? Vou fugir que o Dodô é sinistro! Já tá ficando de dia até, ó! A claridade já tá chegando, mas vamos assim, essa chuva incomoda! Vamos sair pra lá! Tem uns raptores aqui, ó! Deixa eu dar um peteleco nesse raptor! Vai pra lá, rapido! Vai pra lá, rapido! Vai caçar em outro lugar! Isso aí, ó! Perfeito! Agora a gente vai aqui pra baixo, a fêmea tá vindo, tá vindo ali atrás! E agora a gente descansa aqui, né? Esperar a chuva passar! Não demorou muito tempo e a chuva e a névoa já se dissiparam! Deixa eu só sair daqui, sair derrubando tudo, né? Caraca, tem que salvar a floresta da Amazônia, galera! Não podemos derrubar árvores! Deixa eu passar pelo lado aqui pra derrubar o menos possível, então! A gente é meio desengonçado aqui, me desculpe! Pronto! Estamos aqui agora! A fêmea tá vindo ou tá vindo sinistramente? Aí, ó! Vamos sair correndo pra cá? Ó, ele tá vindo! Tá chegando, ele nem viu a gente, ó! Ó! Metei tapão, metei tapão! Toma! 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 Aí, ó! Nossa, ele é forte, véi! Ele é forte! Socorro, fêmea! Me ajuda aqui, fêmea! Me ajuda aqui, não tá vendo? Aí, ó! Toma! Aê! Ele tá dançando aqui, ó! É comemoração estilo Fortnite, ó! Conseguimos eliminar, então, um pelo menos? Ainda tem o outro! Ele nem viu que a gente eliminou o parceiro, ele tá de costa ali, não tá nem aí, ó! Ih, rapá, viu agora? Ih, rapá! O outro ali dançando ainda? Tá chegando! Tá chegando! E aí, qual é que é? Vai ameaçar a gente? Ele tá bravo, galera, ele tá bravo! Nossa, ele tá bravo! Fêmea, me dá uma mãozinha aqui, fêmea! Por favor! Tirando o saúdo, tá meio nervoso ali! Mais uma provocação, eu vou atrás de vocês! Olha aqui! Olha aqui se ele me tira! Eu acho que é uma boa a gente já começar a atacar ele, já que ele começou a se afastar pelo menos um pouquinho! A fêmea aqui, ela tá bem? Aparentemente, ela tá perplexa! Ela tá com os olhos vidrados! Os olhos vidrados no tiranossauro, ué! Relaxa, deixa pra mim, fêmea! Pode ficar aí! Não preciso mais! Deixa pra mim! Deixa pra mim! Eita, calma, fêmea! Relaxa aí, tudo bem, né? Se quiser seguir, tudo bem! A fêmea aqui, ela meio que ignora os meus comandos! É... Tá bom, galera, ela é o alfa! Eu não sou o alfa, tá bom? É ela! Você não é tão bom assim! É um fracassado! Ela só tá me seguindo porque, como eu sou aqui, né? A proteção primária, o que começa o ataque, ela tá só me observando, só me cuidando! Ô, Tchek, você tá bravo! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Vou dar um tapa nele! Toma! Pelo amor de Deus, cara! É impressionante o grau de maldade que vocês têm! Olha só, a fêmea tá indo! A fêmea tá indo! Mandou um grito pra ele! Mandou um grito pra ele! Olha ele passando aqui do lado, ó! Ele não quer nem saber, ele não quer nem encarar a gente! Apareceu outro Tiranossauro Rex ali em cima! Olha, tá meio ferido! Ah, tá feridinho! Vem aqui, ó! Acabei de te intimar com o meu nariz! Qual é que é? Qual é que é? Tu quer lutar? Então toma! 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 Isso aí, toma! Morde ele também, fêmea! Isso aí! Morde ele! Morde ele! Vai! Morde! 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 Aê! Ih, rapaz! Uma dádiva dos ninjas! Areia Movediça engoliu ele! Que que é isso? Areia Movediça engoliu, velho! Que que aconteceu? Vamos sair daqui, né? Porque a Areia Movediça... Eu acho que não é um bom território! Então vamos sair, né? Vocês viram que a nossa fêmea ali quase foi engolida pela Areia Movediça antes, lá no começo. E agora o Tiranossauro Rex foi engolido também! Tudo é boa! Ninguém viu nada, galera! Ninguém viu nada! Vamos só sair daqui definido! Tô legal! Pode ficar aí tirando o Sauron, não quero mais esse teito, olha! Tá bom pra mim já! Vamos vazar correndo pra cá! Valeu! Falou! Depois de algumas horas caminhando eu consegui me afastar de lá agora, tá tudo tranquilo, vocês podem ver que nem chuva nem neblina tem mais também, tá tudo de boa aqui, tem alguns dinossaurinhos que a gente pode começar a caçar e já também ter um novo território e assim futuramente uma família gigantesca, o que vocês acham? É uma boa, né? Bem, tem alguns... Ah, eu odeio esses dinos! Vamos sair pra cá! Répteis voadores, na verdade! Aqui nossa fêmea tá vindo? Tá vindo! Beleza! Vem fêmea! Siga-me! Opa! Vamos voltar! Opa! Opa! Valeu! Falou aí, galera! Tchau! Tô indo embora, tá ligado, meu irmão? Tô tirando os Tauron Rex Alpha ali, velho, na moral! Tá, esse aqui não é nosso território, valeu! Vamos sair, tô de boa! Tem alguns Galimimos aqui, eu posso caçá-los de repente? E aí, Galimimos? Toma tapa! Aí, vamos comer, galera! Aí, ó! Alimentado já! Pelo menos a gente começou bem até, chegando nesse local! Uns apelitivos... Só dei... Opa! Olha ali! Uns pequenos Tiranossauros Rex! Tiranossaurinhos! E aí, fêmea? Bora lá, então! Não podemos deixar esse... Procriar! Não dá pra deixar pra criar! Tá pra lá, bicho! Tá vindo? Tá vindo! Toma tapa! Toma tapa! Epa! Tão mordido, então! Aí, ó! E claro, com certeza, a gente não vai deixar as carcaças deles aqui, né? Óbvio! A gente não é assim, galera! A gente elimina, mas a gente come pelo menos, né? Nos alimentamos! Aqui, ó! Comer mais um aqui, ó! Perfeito! Aí, ó! E bom, pessoal! A gente vai ficando por aqui! Então, eu espero que você tenha gostado, se divertido! Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito! Grande abraço a todos vocês! Tudo de bom? Valeu! Até mais! E tchau! E olha o que tá vindo aqui! Peraí que eu vou eliminar esse aqui! Esse aqui eu nem tô pra deixar! Tá pra lá, bicho! Toma! Toma! Ele é forte! É fortinho! Vou ficar em pé que no tapa a gente é mais sinistro! Aí, ó! Eliminado! Pra comer, hein, Fêmea? Nem comeu, né? Eu comi! Valeu, então! E fui! E aí E aí